Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Happy Hour Vida e Arte. E hoje eu vou ter o prazer de receber aqui uma querida amiga, desde os meus tempos de faculdade, minha querida amiga Lorena Nunes, que está aqui com a gente hoje para esse terceiro episódio do Happy Hour Vida e Arte. Estou um episódio com amizade, é isso mesmo. É muitos anos de apisade. Ficou legal, ficou legal. E eu quero começar esse bate-papo aqui com a Lorena, querendo já saber dos seus planos para 2019. Vai começar pelo inverso hoje, geralmente, sei lá, para o fim. Bom, já estão acontecendo, não é? Eu estou, acho que o principal para 2019 é a pré-produção do meu segundo álbum, o Lamar. Em agosto, se Deus quiser, estou indo para São Paulo para gravar lá com o Claudinho, o Claudio Mendes e o Igor Caracas, que são os dois produtores. Eles fazem a produção musical, estou fazendo a co-produção musical, a gente vai gravar no estúdio do Klaus. Então, esse é realmente o Menino dos Olhos, assim, não é? Que é o segundo filho, não é? Que é filha, não é? Ouvir dizer é menino, mas eu acho que o Lamar, ele é menina. Legal. Quanto tempo já do ouvir dizer que lá faz som? 2014, 2003, 2014, lançou o disco. Foi uma caminhada bem grande, graças a Deus. E aí é massa, porque o Lamar está vindo no tempo dele mesmo, assim, sabe? E o Lamar, para mim, ele começou com o ouvir dizer. E começou mesmo, porque até o nome dele ficou comigo na cabeça quando eu estava gravando O Céu e o Maios Rios, que é a oitava faixa, se não me engano, do ouvir dizer. Já ficou marcada aí esse nome. E aí eu fiz uma improvisação lá, que eu me lembro que eu perguntei à época para a Natália, amiga minha, que eu chamo de Mouré, que eu não falava espanhol na época. Natália, vem cá, é ele, Mar ou é Lamar? Porque eu cantei Lamar achando que era que nem o francês, do Lamar. Aí ela falou que foi e falou que Lamar é usado de forma poética pelos pescadores, porque eles falam do mar quanto mamãe, e também o espanhol mais arcaico, tipo as cartas de peruvagem de caminho era tudo Lamar e tal. Eu achei aquilo tão lindo que eu fiquei com o nome na cabeça. E aí o Lamar, de algum ponto, vem sendo construído com a navegação do ouvir dizer. E aí ele vai aportar em janeiro, se Deus quiser. E é interessante, porque essa história do ouvir dizer que lá faz só, eu acompanhei bem, lhe rendeu muitos shows, muitas apresentações, e lhe rendeu uma série de apresentações fora do Ceará e fora do Brasil também. Como é que foi essa experiência? Foi massa. Por onde você passou com esse trabalho? Cara, foi muito bom. E, assim, é mágico você poder sair do seu lugar carregando justamente, como eu digo, o meu canto. Eu levo o meu canto no meu canto, que é exatamente isso. E, principalmente, eu ouvi dizer que ele, desde o princípio, foi uma provocação. O que você conhece da música Serência Contemporânea? Ouvi dizer que lá faz sol. E, de repente, esse canto que carrega tanta gente junto, porque são vários compositores, amigos, que fazem parte dessa nossa cena, viajando junto. É uma cena que, querendo ou não, vai junto. Então, é emocionante. Várias vezes eu me emocionei muito e passei... A primeira turnê que a gente fez foi Espanha, mas depois foi Portugal, Itália, Bélgica... Estou esquecendo alguma. Enfim, mas foi... Você esteve em São Paulo também com ele? Estive em São Paulo também, em Caxias do Sul. Cara, foi bem... Agora, inclusive, com o Lamar, eu quero focar muito aqui nos nossos irmãos, começar mais por aqui, pela Latinoamérica, e depois ir lá para a banda da Soropa de novo. Bom demais. O que vai ter nesse seu disco novo? Compositores, canções? Não, então, enquanto eu ouvi dizer, como eu sempre falo, essa é a menor pretensão de me comparar a ela, mas eu dei uma de Elis, dizendo assim, vem, galera, quero cantar vocês. Já o Lamar, não. O Lamar é 80% de composições minhas, poderia ser 100, mas como, bicho, muita gente fazendo música muito linda, eu não consegui, eu não resisti, sabe? E aí eu já estou com dois singles para lançar depois do Lamar, porque eu não... Esqueci, não, o disco estava com 10 faixas, talvez agora fique com 12, assim, mas 80% de composições minhas vão... Vai estar lá já dois singles que eu lancei, que é Bom Dia, Saudade, e tem Verão, mas eles vão receber a releitura, tipo, a roupa do Lamar, então vão ser novos fonogramas e tal. E é isso, eu digo que Lamar é um disco de processos, ele fala de processos, enquanto eu ouvi dizer que lá faz sol, ele foi realmente, assim, uma erupção, uma coisa solar mesmo, assim, para culminar e ano, assim, para emergir, o Lamar, ele é aquele mergulho que acontece ali, que vem, eu até digo que tem aquela cola das águas de mamãe Oxum, que eu termino ali só na voz, e aí rola um mergulho mesmo, em mim, na minha compositora, em vários processos emocionais que aconteceram durante esse período da caminhada do ouvir dizer, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, tipo, O Coração Partido vende várias, Corno vende várias, vende várias canções. Sempre vende, sempre vende. Tudo isso está no Lamar também, e é realmente um disco mais lunar, mas, sabe, um pouquinho mais escuro. Bacana. Tem um outro projeto que você faz parte, que também está para lançar aí, novidade, que é o Las Tropicanas, que a gente assistiu lá no Festival Videarte, como é que é esse projeto? A Las Tropicanas é outra menina dos meus olhos, foi um projeto que, tipo, de carnaval, numa necessidade que tivesse um carnaval latino, que eu sentia falta, e aí foi algo que deu tão certo, foi uma química tão maravilhosa, que, assim, se floreou nesse encontro. Eu, Claudio Mendes, Ed Ferreira, Pepe Tiorc, que é o personagem do Jeff. Então, a gente vem trazendo essa latinidade, tanto nas canções clássicas, assim, latinas, como releituras, e, para o segundo semestre, a gente vai lançar um single, que é resultado também dessa vivência, que é o Tudo Se Resolve na Segunda-feira. Queremos lançar com um clipe, uma circulação também aqui. Se Deus quiser, vai dar certo. Bom demais. Bom, aqui com a gente também está com o Daniel Lima. Eu quero que você apresente esse seu parceiro de palco hoje. Eu acho que ele me pode apresentar, não é? Você quer um outro currículo vasto aqui para ser debulhado. Total. Ele é da, como diz o outro, estamos juntos, não é, amigo? Estamos juntos, com certeza. Hoje eu estou nessa missão quase impossível de substituir o Claudio Mendes. Que nada. Mas vou tentar, vou tentar. E, na verdade, eu já toco também há um tempo. Eu toco com o astronauta Marinho, eu acompanho a Camila Marieta, a Rainha Fortes, e toco também na noite com a do baile, que é uma do que tem uma pegada meio de carnaval. É a prima das Lás Tropicana. É a prima das Lás Tropicana, é básico mesmo. E eu quero saber o que vocês vão apresentar no Happy Hour, Vida e Arte. A gente vai fazer um pouquinho do Ouvir Dizê, umas duas aí do Lamar, e um Belchior, só porque Belchior é massa. Porque o Belchior sempre tem um lugar dele, não é? Pois eu agradeço muito a participação de vocês. Vocês aceitaram o convite de estar aqui no Happy Hour Vida. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.